Vamos começar essa nossa participação falando sobre o direito à liberdade religiosa. A Justiça do Mato Grosso concedeu a uma freira a permissão de usar o véu do hábito na foto da carteira de habilitação. O caso pode representar uma conquista para os religiosos do Brasil. Um compromisso de amor, um elo sagrado. A vocação religiosa é uma resposta ao chamado de Deus. E uma das características é o uso do hábito, a veste religiosa, com sua importância pelo significado de desapego e simplicidade. No entanto, esse caminho pode ser repleto de desafios. Muitas pessoas nos olham com um olhar de indiferença. Eles nos olham deixando uma certa distância, ou às vezes até com desprezo. Em fevereiro deste ano, uma freira recebeu da Justiça o direito de manter o seu véu na foto da carteira de habilitação. A religiosa pertence à ordem das irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria. E para sua congregação, o uso do véu e do hábito é diário e diz respeito à sua liberdade religiosa. A liminar que garante o direito da religiosa de permanecer com o véu no documento foi concedida pela terceira vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, após a freira entrar com uma ação contra o Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso. O advogado destaca que esse direito é garantido pela Constituição. Não pode uma norma administrativa, bem como sequer lei federal, se sobrepor ao direito constitucional à liberdade religiosa. É muito importante que o Estado respeite o hábito religioso das freiras, pois certamente o uso do véu não trará nenhum prejuízo para a administração pública. Mas o caso não aconteceu somente em Mato Grosso. A irmã Grace Maria, da comunidade Filhas de Maria, em São Paulo, passou por uma experiência parecida. Eu me senti constrangida numa situação dessa, porque eu fui também fazer a minha documentação e me senti obrigada pelas pessoas que estavam fazendo a tirar o meu hábito. Eu vivenciei isso, então eu acredito que é uma conquista muito grande para todos nós.